Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Silvia Saíd. Olá, querido amigo, querida amiga, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e do nosso programa Evangelho e Vida. Felizes por mais um momento de reflexão. O tema do nosso programa de hoje é o seguinte, são justas as aflições? Bom, para responder essa pergunta, a nossa referência principal, segura, que é o Evangelho, as mensagens do Cristo, explicadas à luz da doutrina espírita. Nós temos aqui no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, e o de Lucas, capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 28. Além disso, o item 3, que desenvolve esse tema com o título Justiça das Aflições. A perspectiva espírita vem a clarear para nós o sentido das bem-aventuranças a partir do momento em que ressignifica a existência de Deus, a fé no futuro, no porvir, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e sua destinação e também a reencarnação. São conceituações capitais, importantes, que influenciam de forma decisiva sobre a nossa vida cotidiana e toda a sorte de aflições às quais nós nos encontramos nos diferentes contextos da vida. Sabemos que não há quem possa dizer que ao longo de uma vida inteira não tenha vivido suas próprias aflições. Sabemos também que as circunstâncias da vida acontecem muitas vezes de forma parecida, semelhante ou até idêntica a um grupo determinado de pessoas e que essas pessoas, por suas próprias características pessoais, interagem, vivenciam, permitem-se introjetar a essas situações adversas de maneira diferenciada. Isso significa que o impacto das mesmas situações num grupo de pessoas diferentes pode acontecer com maior ou menor força, com maior ou menor intensidade. Até que ponto nós podemos entender que os conceitos espíritas como esses que falamos aqui agora, Deus, sobrevivência do espírito e reencarnação, podem clarear as bem-aventuranças, o bem-aventurados, os aflitos, a ponto de nos trazer a compreensão em relação a essa individualidade, a essas características tão diferentes de pessoa para pessoa, quando nos referirmos ao mesmo tipo de aflições. No nosso cotidiano, nós temos aí, por exemplo, as aflições decorrentes das dificuldades nos nossos relacionamentos, familiares, familiares, sociais de uma maneira geral, pessoas convivendo com pessoas, suscitam uma série de contratempos e muitas vezes desejos e planejamentos frustrados, fazem com que nós nos aflijamos, nos angustiemos, soframos. Temos aí também o nosso corpo, a saúde do corpo, às vezes numa idade recuada, temos o nosso corpo frágil, minando o nosso planejamento de desenvolvimento maior, do exercício de uma profissão, de uma série de atividades esportivas, pelas limitações de determinadas enfermidades. Temos as questões que envolvem o aspecto político, enfim, uma série de questões que envolvem aí o que nós poderíamos chamar de aflições ou sofrimento. Vejamos então o que nos diz Jesus aqui pelo registro de Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Temos aqui referências às posturas de choro, fome e sede de justiça e amor à justiça. Em Lucas temos o seguinte registro. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Em Lucas nós vemos a referência aos pobres e aos que tem fome agora. E aos ricos e aos que são saciados. Bom, essas passagens são um material rico para que haja a exploração do sentido de cada um dos detalhes aqui expostos. Como o nosso foco hoje, nesse programa, é se são justas as aflições. Nós recorremos então à questão da fé na vida futura. A vida futura, aqui, contemplada no evangelho segundo o espiritismo, pode ter a acepção da vida do espírito após a morte do corpo físico. Ou da vida futura, aquela que não acontece agora. E se não acontece agora, esse futuro pode ser tanto daqui a alguns instantes, horas, dias, meses. Importa entendermos que a fé no futuro, a certeza no futuro, não poderia estar apartada da compreensão dessas máximas evangélicas. Elas são úteis para nos dizer que, se a recompensa já acontece agora, se essa ausência de aflição ocorre por conta de já estarmos fluindo prazer, contentamento, saciedade no momento presente. Então, é muito comum que, quando ouvimos falar de aflições, pensemos nas nossas próprias. Abrimos aqui um espaço, então, para que evoquemos aos aflitos como aqueles que não têm atendidas as suas necessidades básicas. Que sofrem, de fato, com privações reais de itens essenciais à sobrevivência do corpo. O que compromete a dignidade humana, a cidadania, o seu exercício, a saúde, a saúde do corpo, a fim de que esse ser possa buscar meios de sobreviver. Fome, sede, saneamento básico, saúde, educação, cultura, lazer. Em algumas sociedades, assim como a nossa, há a precariedade desses itens que são fundamentais, não a uma vida de qualidade, mas, antes disso, a própria sobrevivência. Atentemos, então, ao que alude Jesus quando fala de aflições na sua acepção mais completa. É importante nós lembrarmos que muito daquilo que chamamos de as vicissitudes da vida, na verdade, podem não estar representando um mal. Algo que aparentemente é desagradável, traz desconforto, contrariedade, pode ser como que um remédio eficaz para que nós nos reconciliemos conosco mesmos dentro do processo de expiações aos quais estamos envolvidos aqui na Terra. A finalidade educativa da reencarnação, por exemplo, traz para nós a ideia de evolução, de progresso. E sabemos que aqui na Terra, as expiações constituem essas oportunidades de nos reconciliarmos conosco próprios, com a nossa consciência, de nos rearmonizarmos com o fluxo amoroso que rege todo o universo, a começar pela nossa realidade interna e pessoal. E que essas vicissitudes, então, numa primeira vista, podem representar um mal ao que desejamos, as nossas necessidades do momento, mas que muitas vezes elas têm consequências posteriores que podem nos ser de extrema utilidade. Frequentemente temos um fruto importante de certas situações as quais gostaríamos de nos ver livres, como num passe de mágica, se isso fosse possível. Muitas vezes aquela situação, ela é, aliás, muitas vezes não, ela sempre é passageira, efêmera, impermanente. Aí, então, o peso das aflições que nós damos a ela depende da nossa escolha de remoermos aquele fato, aquele ato, aquela situação, aquele pesar, aquela decepção, aquela dor. Então, em todos os casos, nós devemos lembrar que existe a vontade de Deus, regendo toda a dinâmica daquela situação, e que somos seus filhos dotados de consciência e de livre arbítrio, e que somos, juntos com a divindade, co-criadores do nosso destino. Submetidos às suas leis, temos uma participação direta e efetiva como protagonistas da nossa própria história e co-criadores do nosso destino. Observar, então, que cada situação que nos faz chorar, que nos faz sofrer, que nos faz lamentar num dado momento da nossa vida, pode estar sendo o objeto, e via de regra está, de um recurso divino, pedagógico e amoroso, que é o de nos fazer aprender, construindo o nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos e sobre a vida. Então, a fé no futuro, por exemplo, a fé no porvir, a certeza de que após momentos de tanto sofrimento, a situação haverá de se reconfigurar, se reorganizar e de se transformar, e que nós também não seremos os mesmos, e que a nossa paisagem, tanto interna, quanto as circunstâncias externas, haverão de se apresentar de forma diferente, são critérios importantes. Além da fé no futuro, essa que nos mostra um porvir mais positivo, caso nós estejamos, de fato, abertos, humildes e dispostos a esse processo de reconciliação, temos também aqui a figura de um Deus, que é um Deus justo, um Deus de bondade. Sem essas características, não seria Deus, e que Ele não age na nossa vida com parcialidade. E ao mesmo tempo em que Ele não age na nossa vida com parcialidade, Ele também não nos deu o poder, a consciência e o livre-arbítrio, caso isso não nos fosse necessário e não nos fosse útil. A justiça encontra-se aí, encontra-se que existe uma relação de causalidade, existe uma relação forte e direta do que acontece no presente com o que aconteceu no passado. Existe uma relação forte de causalidade e de coerência com o que acontece no presente e o que acontecerá no futuro. Dessa forma, vemos que pelos ensinamentos de Jesus, pelas mencionadas bem-aventuranças, Deus permitiu a nós que pudéssemos agora, de posse dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, entender em maior profundidade o sentido dessas máximas evangélicas. Se sofremos hoje, não por nos entregarmos deliberadamente ao sofrimento, mas por termos as fibras do nosso coração mexidas pelo contexto do planeta em que nós estamos encarnados, ainda com extremas desigualdades ao longo do planeta e dentro de um mesmo país e dentro de uma mesma cidade e dentro de um bairro, de um município ao qual nós aqui no Rio de Janeiro estamos convivendo, essas desigualdades são fruto do uso do nosso livre-arbítrio e que, por sua vez, estão inseridos e mergulhados num processo muito maior, infinitamente justo e perfeito, decorrente da obra de Deus na criação. Podemos trazer também a reflexão quanto ao tema do nosso programa e quanto ao que quis aludir Jesus para a realidade de todos aqueles Espíritos encarnados na Terra, independente de uma situação de maior ou menor precariedade de subsídios a uma vida mais digna. Mas importa entendermos que esse grupo que lida com essas dificuldades mais prementes, que dizem respeito a uma vida absolutamente desprovida do mínimo para que possam estar, inclusive, encarnados, manterem-se encarnados com o mínimo de dignidade. Trazendo para a nossa realidade de um outro grupo social que temos acesso a todas essas questões mais básicas, mas que nem por isso estamos imunes e livres às vicissitudes, aos altos e baixos da vida, às dores, às contrariedades, às necessidades e, naturalmente, ao sofrimento e às aflições. É importante que nós não percamos de vista as causas atuais das aflições. Antes disso, é importante que não percamos de vista o quanto nós temos acrescentado de aflições pela maneira como temos nos comportado perante as situações adversas, às situações potencialmente aflitivas. como temos interagido, nos comportado, falado, pensado e sentido sobre elas. Dessa maneira, as causas atuais das aflições têm essa fonte, estão na própria vida, na própria encarnação, no próprio momento em que vivemos. Então, a nossa imprevidência, por exemplo, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa indisciplina, uma conduta mais egoísta, vaidosa, todo esse conjunto de situações podem ser unicamente os responsáveis pelas aflições com as quais convivemos com as quais convivemos na nossa presente encarnação. Há aí uma justiça não difícil de enxergar e de constatar. Quantas vezes as nossas desavenças e as nossas discussões são sem moderação, com muita suscetibilidade, quantas vezes as nossas doenças e as nossas enfermidades são resultados dos nossos próprios excessos. Quantas vezes os pais são infelizes com a conduta dos filhos a partir de uma educação em que foram ou por demais rígidos ou por demais permissivos. quantas vezes temos o nosso coração ferido por decepções quando nós próprios criamos expectativas em excesso. As aflições então, a maneira como nós nos sentimos internamente, como agimos, como reagimos, elas são pessoais, elas são justas porque elas são permitidas pelo nosso Pai Maior por Deus porque estão também guardadas, olhadas, acalentadas e encorajadas pelo nosso Mestre Jesus, o Guardião do nosso planeta, o Mestre dos nossos corações. Temos então o nosso dever como participantes ativos do nosso processo pessoal de crescimento de atenuar, de abrandar, de reconhecer o julgo leve e nos afligirmos cada vez menos com mais coragem, perseverança, fé no futuro. Ao mesmo tempo, entendemos que as aflições, as circunstâncias externas, tudo aquilo que nos parece alheio à vontade se fôssemos considerar a vida do ponto de vista da unicidade das existências, tem uma razão de ser, tem uma origem no uso do nosso livre arbítrio num momento da nossa vida espiritual que agora não temos condições de lembrar. Então, as aflições são justas, são pertinentes para o nosso momento espiritual, mas não significa deduzirmos daí que estejamos fadados a um sofrimento atroz, nos entregando ao mal-estar, ao mau-humor, à doença, à alienação. Ao contrário, nesse processo de reconciliação pessoal, de vivência das expiações como um bálsamo educativo e reeducativo, cabe-nos reconhecê-las como justas, porém, fazendo com que elas sejam vistas e vividas com um olhar lúcido, com o discernimento que a doutrina espírita nos traz, com essa luz que desentranha dos nossos corações o que de melhor nós temos e trazemos na origem como herança divina, o nosso próprio amor. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida.